Olá, bom dia, eu sou Carolina Becker e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta terça-feira, 16 de janeiro. E vamos ao Palácio do Planalto, onde está a repórter Luana Karen. Ela traz informações sobre a agenda do presidente Michel Temer. Bom dia, Luana. Olá, Carol, bom dia, bom dia a todos que nos acompanham aqui pela TV NBR. O presidente Michel Temer tem reuniões internas esta manhã aqui no Palácio do Planalto. Às 5 da tarde, também aqui no Planalto, o presidente recebe o pastor José Wellington, presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em São Paulo. E nessa segunda-feira, o presidente Michel Temer falou na Voz do Brasil sobre a retomada de empregos no país e sobre as ações do governo para ajudar quem está procurando uma oportunidade no mercado de trabalho. Vamos acompanhar. Tivemos que tomar medidas duras, cortar gastos, mas tudo isso está dando frutos agora. Saímos da crise, a economia está crescendo e voltamos a criar empregos. Até outubro, geramos mais de 300 mil postos de trabalho com carteira assinada. E, na verdade, mais de 1 milhão e 200 mil ocupações, mais de 1 milhão e 200 mil postos de trabalho fora das carteiras assinadas. O Brasil voltou a crescer, eu digo muito isso. E todas as medidas que tomamos, como, por exemplo, a modernização das leis trabalhistas, tinham esse objetivo, que é prioridade do nosso governo, a geração de empregos. Para quem tem um pequeno negócio, anunciei um volume de 9 bilhões de reais para empréstimo facilitado. E tem mais, nós criamos a Escola do Trabalhador. Nela, empreendedores podem fazer cursos de graça e a qualquer momento, seja pelo computador ou pelo celular. São diversos os cursos. Tem na área de turismo, comunicação, gestão. Porque a gente sabe que ter novos conhecimentos, melhorar o currículo, é fundamental para que o trabalhador possa buscar uma vaga de emprego. E para você que quer aproveitar um desses cursos de graça pela internet, é só acessar a página da Escola do Trabalhador, em escola.trabalho.gov.br. Carol. Obrigada, Luana. Bom trabalho para você. O ministro Carlos Marum, da Secretaria de Governo, falou com a imprensa sobre uma reunião com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, realizada nesta segunda-feira. A principal pauta dos ministros foi o rebaixamento da nota do Brasil por uma agência internacional anunciada na semana passada. Quanto ao rebaixamento, o Brasil vive um bom momento. Inflação baixíssima, juro baixíssimo, geração de empregos aumentando. Tivemos um excelente Natal, mas sofremos um revés com esse rebaixamento, que é um revés que nós não podemos e não devemos subestimar. Nós tratamos com seriedade isso, mas, na verdade, não há como se negar que isso venha corroborar o que o governo vem dizendo já há um bom tempo. Que sem que nós venhamos aprovar uma modernização da nossa Previdência, que a transforme numa Previdência mais justa, menos desigual, o Brasil tem poucas chances de viver um futuro de prosperidade e quase que está condenado a um futuro de incerteza. A expectativa do governo é que a reforma da Previdência seja votada em meados de fevereiro. O ministro Carlos Marum avaliou que o cenário para aprovação é cada vez mais positivo, tanto pelo crescimento de apoios de parlamentares como pelo apoio da sociedade. As maiores feiras internacionais de agronegócio terão a presença do Pavilhão Brasil em 2018. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o Ministério das Selações Exteriores querem ampliar a participação brasileira nos setores de alimentos e de bebidas. O agronegócio integra diversos setores da economia do país. Ele é responsável não só por garantir alimentos na mesa dos brasileiros, mas por produzir matérias-primas para a produção de roupas, móveis, produtos de higiene pessoal, biocombustíveis, entre uma série de outros itens que fazem parte do nosso dia a dia. Sem o campo, muitos setores não conseguiriam manter a produção, o que impactaria de forma negativa no crescimento do país. O agronegócio é muito importante no PIB brasileiro, que representa a soma das riquezas geradas pelo conjunto dos mais diversos setores do país. Em 2018, não será diferente. O avanço do agronegócio brasileiro é conhecido lá fora e este ano terá presença forte em feiras internacionais, a maioria na Ásia. É a região do globo onde se tem o maior crescimento da classe média mundial. Então, o grande interesse do Brasil é participar mais do mercado asiático com produtos do agro. No ano passado, o Brasil participou de oito feiras internacionais e fechou negócios em torno de 300 milhões de dólares. A expectativa para este ano é participar de dez feiras voltadas aos pequenos e médio produtores e gerar cerca de 500 milhões de dólares em exportações. Nosso grande objetivo é levar produtos brasileiros que ainda não são conhecidos em outros países e que têm potencial de comércio no mercado internacional. A Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados tem 50 associados que juntos são responsáveis pela maioria das frutas exportadas. São cerca de 44 milhões de toneladas por ano. A nossa expectativa é faturar alguma coisa ao redor de 800, 850 milhões de dólares. A importância da feira é que você reúne num só local, num mesmo período de normalmente dois, três dias compradores e vendedores. Seria um custo inaceitável para o setor mesmo com apoio governamental se nós tivéssemos que realizar ações separadas em cada país para poder realizar os negócios. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue na NBR TV do Governo Federal. Tchau.